Você sabe que o Dom Juan, nas histórias, é um cara sedutor. Então vamos para um lado mais caliente. Tem que acabar essa noite. Sempre tem que começar com o elogio. Tá um gato. E você também tá gostosíssima. Ai, obrigada. E tudo bem criar expectativa. Mais gato pessoalmente. Porque com a gente você nunca vai sofrer. Meu amor real, você sabe. Foi. Domingo Após Eliana. Programa Silvio Santos. Tchau, tchau.